Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história hoje. Eu sou o professor Danilo Fé. Vocês já me conhecem, não é o nosso primeiro encontro, né? A gente já vem conversando já tem um tempo. E eu sou um homem negro, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, tenho um cabelo cortado bem baixinho, eu estou vestindo uma camisa preta, de golem ver, eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, tem uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, em tons de azul e branco, com destaque para a expressão caminhos da educação ao fundo. Hoje, gente, a gente vai continuar esse processo que, para mim, tem sido bem agradável para a gente falar de civilizações que aconteceram no passado, né? Eu gosto muito disso, esse conteúdo de História do Sexto Ano me agrada muito, porque a gente tem a oportunidade de conhecer uma diversidade de culturas que, talvez, em outras séries, a gente não tenha tanto contato. Hoje a gente vai conversar sobre a Índia Antiga, que é uma das civilizações mais cativantes, mais interessantes que a gente tem contato na escola, né? Aí, no slide, vocês veem o meu nome, Danilo Fé, professor de História, na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho, e o meu e-mail, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br, pelo qual vocês podem se sentir à vontade para se comunicar comigo, caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma contribuição para dar. Pessoal, antes de falar da Índia, eu preciso relembrar algumas coisas com vocês que a gente andou trabalhando, né? Primeiro, a questão de cronologia, né? Onde a gente aprendeu, acho que na nossa primeira aula, né? A gente vai a distinguir o que é o antes e o que é depois de Cristo. É uma tecla que eu vou bater aqui bem, porque é importante para o desenvolvimento de vocês no estudo, que vocês tenham sempre isso. Antes de Cristo é a contagem dos anos que antecedem o nascimento de Cristo. Depois de Cristo que veio depois. E a gente estudou, nas últimas aulas, duas civilizações, né? Os hebreus, que são o povo responsável pela difusão do monoteísmo, a crença de que existe só um Deus. Muito embora eles não tenham sido os criadores desse monoteísmo, mas eles são os principais divulgadores, mundo afora, dessa visão acerca do sagrado, do divino. E também falamos sobre os egípcios, né? Que é o povo que é o construtor de pirâmides e que tem sua história muito ligada ao rio Nilo. E a gente também lembra de que tem um momento em que a história dos hebreus e dos egípcios se encontra, que é aquele episódio do Êxodo, né? Que a figura de Moisés, que ele é um hebreu, mas ele é criado pela família do farol no Egito. E, numa hora de definição da vida dele, ele tem que fazer a escolha se ele vai ser leal à família de criação dele, né? A família do farol, a família que governava o Egito, ou se ele vai ser leal ao povo dele. Ele opta por seguir o povo dele e conduz o povo para fora do Egito. Eles vivem na escravidão no Egito, né? Naquele episódio que é muito conhecido, assim, o relato bíblico dele, né? Que tem as dez pragas, tem a abertura do Mar Vermelho, tudo aquilo que, em algum momento da vida, eu acho que a maioria de vocês acabou tendo algum tipo de contato com esses relatos. Eu até indiquei um filme, né? Que foi Os Dez Mandamentos e aquela animação, O Príncipe do Egito. Eu acredito que, se vocês assistiram, vocês gostaram, porque são bons filmes. Bem, e o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai começar, né? Serão duas aulas dedicadas à Índia. Hoje a gente vai falar sobre o povoamento da região do Vale do Rio Indo. A gente vai falar sobre uma civilização que existiu nesse território, que é a chamada civilização Arapa. A gente vai falar sobre o período dos Vedas. Apresentar para vocês um pouco das fontes históricas que são utilizadas para falar da história da Índia e conversar também sobre as religiões que existiam na Índia antiga. Bem, a Índia, gente, uma coisa importante para se falar quando a gente ensina a Índia é explicar a vocês que a gente não está falando de qualquer civilização. A Índia é uma das civilizações mais importantes para o nosso estudo, porque, pelo menos nos últimos 3 mil anos, a Índia, de alguma forma, vai existindo como civilização. E isso é muito raro. Eu lembro a vocês que a gente está aqui em uma civilização, né? Forçando muita barra, a gente pode dizer que o Brasil existe, enquanto civilização, há coisa de 500 e poucos anos. A gente está falando de uma civilização que existe há pelo menos 3 mil anos. Então, é algo de se respeitar. A China e a Índia são das civilizações muito antigas. E o país Índia ainda hoje existe. É um dos países mais importantes, mais populosos do mundo. ao longo do tempo de estudo de vocês, vocês vão ouvir falar muito da Índia, vão falar do processo de independência da Índia, que é muito importante, muito citado. A figura do Mahatma Gandhi, vocês vão conhecer. E é muito importante, muito importante. E a Índia é o berço de uma visão acerca da vida, acerca do homem, acerca da maneira como a pessoa se relaciona com a natureza, com a existência, bem diferente do que a gente ouve aqui no Ocidente. E é o berço de... E lá na Índia surgiram algumas das religiões mais importantes do mundo. Bem, está aí o território onde vai haver o povoamento, né? Bem, vocês veem aqui a região que eles chamam de Punjab, que é essa região aqui dos cinco rios. É aqui que começa o povoamento da Índia num período muito recuado no tempo. Por isso que eu pedi para que vocês revisassem a questão da cronologia, porque o povoamento aqui vai começar lá por 2.200 a.C., principalmente nessa região aqui do Rio Indo. E é por aqui que vai surgir uma civilização que é a primeira civilização sedentária nessa região, que é o Arapa. É uma civilização que estabelece cidades. E eles tinham acesso a tecnologias que eram muito revolucionárias na época, de planejamento urbano, de gestão da água. E é uma civilização muito importante que vai existir mais ou menos uns 1.800 anos antes de Cristo. Bem, mas essa civilização, depois dela, começa a chegar na Índia uma população que a gente chama de população ariana, que vai penetrando aqui a região e vai dominando e também se mesclando com as pessoas que já estavam lá e vão dando início a uma outra civilização que é a chamada civilização védica. É o período dos Vedas. E eles vão se expandindo e vão se expandindo até chegar e dominar quase toda essa região, no sentido principalmente do rio Ganges. Essa civilização dos Vedas é um dos períodos mais intrigantes da história da Índia, porque ainda há discussão histórica de qual era o ponto original de onde os arianos saíram para fundar aqui a civilização dos Vedas. Mas o que se sabe é que eles partiam do centro da Ásia nessa direção. Agora, de onde eles vinham antes não se sabe. E, pouco a pouco, foi havendo uma miscigenação, uma mistura das culturas entre a civilização que já existia aqui e a civilização ariana e dando origem a um grupo humano muito importante na história, que são os chamados indoarianos. Bem, esse período da chegada dos arianos vai acontecer mais ou menos no ano 1000 a.C., quer dizer, a coisa de 3 mil anos atrás. Bem, e como eu tenho destacado sempre para vocês, a importância de a gente falar as fontes históricas. Quais são as fontes históricas para a gente trabalhar a história da Índia? Basicamente, uma coisa bem interessante também nas civilizações da Índia é que são um povo que gostam de contar grandes histórias, contar grandes histórias, grandes epopeias, grandes temas históricos. E algumas dessas epopeias que eles criaram são a fonte histórica que a gente tem para conhecer essas civilizações. o Rig Veda, que é uma... a história da... é o texto histórico que nos fala sobre a civilização ariana, sobre os Vedas. E também, mais posteriormente, eles criaram o Mahabharata, que é também uma outra fonte histórica, um dos livros mais antigos e mais importantes da humanidade, que conta também um pouco sobre a história da civilização que se estabeleceu na região da Índia. Certo, minha gente? Então, essa é a fonte histórica. Pois bem, na próxima aula, a gente vai continuar desenvolvendo esse tema. Eu vou apresentar com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos culturais da civilização da Índia, principalmente focando na religião e a gente vai resolver alguns exercícios. Mas, por hoje, é isso. Eu vou me despedindo de vocês, deixando o meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me procurar que eu vou tentar respondê-los do modo mais rápido possível. E é isso. A gente vai conversando e na próxima aula a gente volta a falar da Índia. Um abraço e tchau!